MC Reizinho na voz Tá ouvindo não, é? Tá surto! Neguinho da bass O pesadinho Pedrinho do coque Na cena Pega! Essa eu fiz pras preparada Que gosta da bagaceira Que gosta da cachorrada Vem casada, vem sopreira Empina, faz a posição, começa, não quer mais parar Vem olho a noite e tu tá ca doida pra mim E quando solta esse pontinho Ela começa a jogar Ela para um pouquinho Ela gira de frente e vem assim Ela para um pouquinho As bula, as moleque que é solteira Se prepara pra sentar Ela para um pouquinho Rebolando de choque Ela para um pouquinho As bula, as moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tieta, 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 tieta Rebolando de choque Se prepara, se prepara pra sentar Tieta, tieta Ela para um pouquinho Tieta, tieta, tieta Tieta Que isso? Ela gira de frente e vem assim As bula, as moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tieta, tieta, tieta Essa eu fiz pras preparada Que gosta da bagaceira Que gosta da cachorrada Vem casada, vem solteira Empina, faz a posição Começa, não quer mais parar Menino olhou a noite toda Tá doida pra mim, eu sei E quando solta esse pontinho Ela começa a jogar Ela para um pouquinho Ela gira de frente e vem assim Ela para um pouquinho As bula, as moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tieta, tieta Ela para um pouquinho Rebolando de choque Ela para um pouquinho As bula, as moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tieta, 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 tieta Rebolando de choque De choque De choque Se prepara, se prepara pra sentar Tieta, tieta Ela para um pouquinho Tieta, tieta, tieta Que isso? Essa ela gira de frente e vem assim As mula, as mula que tá solteira, se prepara pra sentar Senta, senta, senta